Eu sou o Subay Vamos lá na casa dele Vamos lá na casa dele Vamos lá na casa dele DJ Pettione, o lendário Ele mora no prenda, no catambolo e no rocha pinto Passou já no cacenda, foi na maiana, está no aguentar Hoje está no palaca, mas amanhã está no miramar O chefe já lhe passou mais um contra-feu, isso é pra passar Vamos lá na casa dele 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 O senhor está detido por burla Vamos lá na casa dele Busca todos os mavos dele Você é o Adorno Fogal Eu vou levar a puti já O coração do burla O coração do burla Vamos lá na casa dele Busca todos os mavos dele Você é o Adorno Fogal Eu vou levar a puti já O coração do burla Tudo burla Ele teve a Maria Ele teve a Chiquita Ele teve a Conquita Ele teve a Fernanda Na casa dele Le levaram tudo a Maui Vamos lá na casa dele Busca todos os mavos dele Você é o Adorno Fogal Eu vou levar a puti já O coração do burla Do burla Vamos lá na casa dele Busca todos os mavos dele Você é o Adorno Fogal Maiana Surtinha Gaiana Sissaiote Guaglen Oh Ur a Bit Regrestinha Europe Oh Miguel Gaiana... Maiana... Maiana Sissaiote Baiana Sissaiote God Er... Meu coração tô comigo, tô comigo Vamos lá na casa dele, busca todos os mamos dele Você botou no fogão, eu vou levar a budija Meu coração tô comigo, tô comigo Ô Tlenita, os crianças, vamos lá no rio dele Vamos lá na casa dele Vamos lhe cair, tem para a terra, vai assustar Vamos lá na casa dele, toda gola já odiei Vamos lá na casa dele, toda gola nem procurei Vamos lá na casa dele Vamos lá na casa dele, busca todos os mamos dele Você botou no fogão, eu vou levar a budija Vamos lá na casa dele, busca todos os mamos dele Você botou no fogão, eu vou levar a budija Meu coração tô comigo, tô comigo Vamos lá na casa dele, busca todos os mamos dele Você botou no fogão, eu vou levar a budija Meu coração tô comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.